. Obrigado! Olá a vocês de novo, Solange Cremilda. Que camisa que é essa, mexeu com uma, mexeu com a , ah, não. Isso aí é am2000 safado, parar de de ...de ...de mexer com cu 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 cu... Com umas mulheres, acélio, sec 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 suka sexual. Quem é o débil mental que vai assediar vocês? Você é o seu pai. Vocês estão doidas pra ir pra Globo, né? Faz coisa no SBT, faz lá no canal, acaba. Agora tem que puxar o saco das atriz da Globo. Eu quero saber que site que é esse aqui. Que site? Ou vocês trabalham aqui ou lá? Solange 200 completo. Cremilda. 60 boquete. Você sabe o que é bola gato? Não sei, nem quero saber. Em inglês, bola é o que? Bol. Gato em inglês? Gat. O que vocês acharam do trabalho da semana passada? Nota 10. Pro gerente nem tanto, porque vocês tiveram algumas falhas. E marcamos aqui. Bernardo marcou, cabeça de piró. Cremilda passou o valor do combustível. Tem muitas propostas aqui de emprego pra vocês. Coveira de cemitério. Tem um rapaz aqui querendo negociar com vocês. Perguntando quanto custa pra assustar uma casa de quatro cômodos com duas crianças. Dependa, seu pai. Ó... Tão pedindo pra vocês trabalharem numa churrascaria. Vamos conseguir. Vai ter que mexer com dinheiro. Tem o quê? Tem o quê? Tem câmera no caixa. É só pra avisar. Churrasco bom, chimarrão. Vandando pra que mulher. Vem pra cá, creminho da Solange. Vem pra cá. Ai, ai. Você sabe que tem que guardar isso aqui, né? Na Band não permite negócio de macumba. Eu não sou macumbeira. Eu sou pequenininha Solange. Ah, você não é igual Solange. Vamos conhecer a churrascaria. Já vai sentindo o espírito. Ó, calma. Você é o? Lazarete. A Lazarete e a Lazarenta são parentes? Olha o tamanho desse chimarrão. Você consegue tomar, Solange? Eu não. Cococó, cococó. Tá muito alto. Você nunca mamou em pé? Não. Calma. Você faz o quê? Eu sou gerente. Então podemos começar? Só vamos pegar uma bandeja. Ah, então elas vão começar servindo. Servir, atender. A Cremilda falou que na casa delas, quando a Solange corta a cebola, quem chora é a cebola. Primeira parte, vamos fazer uma caipirinha. Ó o miolinho. Tira o miolinho, o miolinho do meio. Você já tinha feito caipirinha antes? Quando é empregada doméstica. O marido fazia, não? Porque pra comer aí é só bêbado mesmo. Duas colheres de açúcar. Você pega o socador. Ah, e como é o nome disso? Socador. Soca com muita força. Ah, se não socar com força? Não sai o suco. Não sai o líquido? Não. Eu não iria pagar uma caipirinha se vem meia. Aqui tem uma caipirinha, rapariga? Agora colocar mais gelo pra não ficar forte. Ah, pra enganar o cliente, o trouxa. Eu quero pinga, não quero gelo. Essa pinga é muito forte. Mas a pessoa bebe pra ficar bêbada. Comer gelo, come em casa. Depende do gosto do cliente, meu irmão. Isso aí, pra ganhar o cliente. Ela tá certa? Tá certa. A sua caipirinha tá entrega. Vamos ver. Tá horrível. Como o gerente falou, o cliente tem razão. Essa parte é uma parte primordial. Então prestem atenção que ele tá explicando a forma de recepcionar os clientes. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Mesa pra quantas pessoas? Boa tarde. Seja bem-vindo. Olha só, elas vão acompanhar o cliente até a mesa. Olha que elas estão perdidas. Se eles estão em dois, pra que você vai dar uma mesa de oito pessoas? Vamos lá. Foi você? Tudo é você. Tudo é você. Que, que, que? Você deseja com gentileza comer o quê? Um USB. USB? C-Cerveja. C-Cerveja. Cê quer comer com ele ou cê quer dar pra ele? Não. Mania de querer dar pros clientes. Qual o próximo passo? Vamos servir uma carne. Qual mais carne que você conhece? Filé mignon? É? Ó, 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 ó. Nem. Nem. Cocada. Cocada? Tem. A mamiinha. E quem? A chulê. Ai, que bye. Você conhece quais tipos de carne? Mam-ma... Mamilo. E aquele? Mamilo? Tem carne mamilo. Você sabe pra trabalhar numa cozinha? Colocar, colocar touca. Cobre essa ceborréia toda. Carcassolim. Graças a Deus. Vocês vão fritar agora o pastel. O óleo já está quente. Boa, boca. Olha! Foi bem na tatuagem, podia fazer uma bolha e sumir de festa. Isso é o que? Batata ou é polenta? É batata. Não, virou. É polenta. É polenta. Tem que tirar o plástico. Não, não, frita com o plástico. Cuidado, é melhor por aqui em cima. Pera aí, pera aí, calma. A banha tá fria. Que banha. O óleo. Você falou que a banha tá fria, eu já pôo a mão aqui. Como é que você coloca alguma coisa pra fritar num óleo numa gordura fria? E agora, como é que faz que não tá fritando? Tá, 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 tá fritando. Tá fritando, mas a churrascaria fecha, né? A cremilda já tá quase pronta, ó. Cuidado, tá pingando óleo aí. Tá agudido assim. Aí a parte da cremilda já foi faz tempo. Agora estamos na boa vontade da Solange e o seu óleo frio. Não é eu, é a vontade do fofô, fofô. Vai fritar o que agora? Agora é a batata. Ah, agora é a batata? É. Muito bem, cremilda lá, uma porçãozinha de batata. Tá humilhando, hein, cremilda? Já trabalhou em churrascaria? Eu não. Parece que já, viu? Já, minha irmã parece que era sapateira. É, gente, não, porque eu tô de Deus vivo. Ai, Solange, olha só. Esqueceu até a máquina aqui ligada, vou desligar, ó. Olha o perigo. Porque se não... A batata tá crua, você vai pôr crua mesmo? Vai dar batata crua pro cliente? Não, 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 não. Você vai servir isso aqui lá. Olha isso aí. Olha o meu, não. É do saco do feijão esse cabelo. Se o meu tá preso. Feijão é o cozinheiro que tem ali, é do saco dele. Pode ser, porque não. E, meu, você estudou ou não? Eu não, não. Eu sou mal, 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 não. Solange estudou? Estudei. Estudou. E ela não sabe desligar o fogão. O seu tá desligado, parabéns. Parabéns, é o que eu falo. Tem gente que estuda e é burra, vamos. Viu? Aí, agora é a parte da louça. Como é que vai ser? Ela lava e eu enxago. Como assim? Uma lava, outra enxágua. Não é melhor uma lavar e a outra secar? Isso. Lava aqui, coloca na máquina, porque a máquina tem aquela água quente. Imagina alguém comendo o mesmo garfo que o seu. Não dá. Não dá boca podre dessa, que faz 12 horas por semana. Quem dá? É da onde? Eu mesmo? Bota na onde? Ah, eu sei. Bacinho. Agora, eu abro aqui. Aqui. Baixou. Um minutinho. Bota aqui. Um barco aqui. Olha, olha. Não aceita só do meu. Não aceita só assim. Isso aí é doce. O que você vai fazer na Alemanha? Da minha filha. Você casou com um alemão? Caralhou. Eu gosto. Que, 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 que? Eu não quero. Na Bahia. Atrás dela. Ó, Prêmilda, bora. A gente fica brincando. Tempo é dinheiro. Vamos deixar o rapaz aqui lavar. E vamos agora para a parte das carnes. Isso é pano de mesa, viu? Não é pano de prato, não. Olha o chefe gerente já olhando. Esse é o pano de polir, não é o pano de limpar as mãos? É o pano de você pegar os pratos. Você imagina o que ela limpa com a toalha de mesa da casa dela. Deve limpar o fiofó com a toalha de mesa. Que é a parte da churrasqueira. Aqui, geralmente, cada rapaz que passa com a carne na mesa, cuida da carne específica ou não? Um passa só linguiça e frango. O outro passa coração e filé de minhão. Qual a carne que você gostaria de servir? Ah, ela vai passar a linguiça? Passar a linguiça na mesa. O cremeiro disse que ia passar qual carne? Branco. Isso. Mas tem que ter uma bandeja para colocar, colocar dentro. Ela está te ensinando, vocês têm que ser rápidos, porque a carne não pode esfriar, tá certo? Eu ia tomar um susto vindo duas bichas feias dessas na minha mesa. Seu seu pai. Licença, boa tarde. Acerta a linguiça. Tem um frango. Mas você veio me servir com um não aqui. Ups, beleza. Aí, já tomou um coice na cara? Ela. Se a mesa estiver verde, você vai. Se estiver vermelha, você não vai encher o saco. Desculpa, viu alguma coisa por essas raparigas aí? Seu seu pai, vagabundo. Cê vai pegar o garfo do cliente, a faca suja. Mostra de novo onde ela pegou a faca. Desculpa, tá frango, querido. Ela tava olhando pra mim e pegou sem querer. E você, quer que você aceita frango? Não quero, obrigada. Ninguém quer nada. Ninguém quer frango. Licença, boa tarde, acerta acerta a liliu e liguiça? Ela aceita. Ai eu sabia. Fui mais alguma coisa, querido. Um rapaz que vem, ele... Estou incomodando a gente da licença. Vai, olha o que você fez. Licença boa boa tarde. O seu aceto é guanile e linguiça? Obrigado. Então, muito obrigado. Qualquer coisa pode chamar. Quiser uma chupeta, alguma coisa. Quer buscar uma galinha azenta? Obrigado, eu já encerrei. Você mandou essa garrafa toda de vinho? Não, não. Tá mais um amigo. Eu, quando eu mando uma dessa em uma churrascaria, eu vou direto pra casa de massagem. Somos dois, então. Somos dois. Eu, Bola, Emílio, Carioca. A gente não pode almoçar e beber que nós vamos parar na casa de massagem. Leva elas ou não? Elas trabalham lá. Hoje estamos fazendo bico aqui. Você fez essa sua cara. Ninguém quer mais nada. Vamos ver o carrinho de sobremesa agora. Quem vai empurrar o carrinho de sobremesa? Eu empurro. Sem bater nas mesas. Ela vai empurrando e você vai oferecendo. Devagarzinho, pra não bater na mesa. Minha, você tá indo torta. Licença, quer só, 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 sobremesa. Eles estão comendo ainda. Arroz. Procura a mesa que as pessoas não estejam comendo. Tem todo um procedimento correto. Você vai ter que chegar na mesa e falar, satisfeio, senhor. Posso recolher os pratos. Posso recolher os pratos. Posso crescer a sobremesa e encosto o carrinho. Você tira o da mulher, ela tira do outro. Qual que te deu a patada? A mulher. Você quer tirar o do rapaz ou da menina? Do rapaz. Agora é com vocês, ó. Com licença, meu querido. Posso recolher o prato? Com licença. Acerta a sua sobremesa, querido. Eu, eu fiz. Mas vai logo, gente. Eu tô muito lerda. Desculpa, é que tá gravando. Ela é rápida nas coisas que ela faz. Solange tá peda. Mulher ignorante mesmo. Vixe, bal globalense. Tança. Ai, vai mais volta. Peraí, peraí. Solange, isso aqui é prato de café, Solange. É o mesmo prato. Mas tem que pegar o seu, né? Porque ela já usou. Eu não quero mais, tá querida. Eu não quero mais. Você não quer mais? Não. Já perdeu um cliente. Aí você não tem que pagar não, né? Não, eu não vou pagar. Por esse pedimento. Vamos pôr também, senão vai dar confusão. Cliente tem sempre razão. Ele tava errado. Ah, não tinha o talher, não tinha o prato. Vocês anotaram na comanda ou deu de brinde? Notou não. Então saiu de graça isso? Prejuízo, aí eu perco, aí eu não sou nem contratado. Sim, sim, senhor Jardim, mas acontece... Posso falar uma coisa? Como nós somos sagaz, vamos correr atrás do prejuízo, porque eu não vou pagar do meu bolso. Você tem dinheiro? Eu não, não. Então vamos fazer o quê? Lá na nova prato. Não, com toda a nossa humildade, nós vamos chegar... Lá na moça. Vamos chegar... Oi, tudo bem? Eu esqueci de anotar na comanda. Licença. Tudo bom, gente? Desculpa, por favor. Não anotou na comanda. Ela anotou, saiu nervosa e esqueceu de anotar o pudim. Não, mas é de graça, você falou que era de graça. Eu não falei nada disso. Ela falou que era cortesia isso daqui. Você falou que era cortesia em um momento algum? Eu falei, falei não. Não, eu perguntei, é de graça que vocês não falaram nada? Era cortesia, você estava comendo cortesia. Não, eu não posso, tipo, e agora então, meu Deus do céu, vai vir com o cara, mas vai conseguir mais. Eu não vou pagar nada diferente. Nossa, nossa. Tem nada a ver se eu falar que não gosta delas na TV. Gosto é gosto. Vamos, vamos lá. Muito bem. Agora é a hora do veredito final. Se vocês estão aptos a trabalhar, se foram bem, ele faz um relatório, praticamente, e a gente entrega para a direção do programa para poder avaliar. Elas cometeram vários erros. Na recepção já foram deixar o cliente entrar antes. Aí tirou o pastel, apareceu um cabelo. O que botou? Não, o cabelo não. Foi só longe. Eu não. O meu tava preso. Vou oferecer frango e linguiça para o cliente e as duas por vez na mesa. Uma por vez. Linguiça, frango? Pode ser assim também. Prango? Peraí, peraí. Se você for oferecer a sobremesa, esquece de que tem que tirar os pratos da mesa. Você acha que esses erros influenciaram para que o casal se estressasse com elas ou não? Eu acho que é. Eu fui muito educada com aquela cliente. Ela me humilhou. Ela disse, 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 ela disse. Nossa, ela vai vender qualquer coisa na praia, vai fazer crochê. O que eu não gostei foi ela falar, eu já não gosto de você na televisão. Agora aqui, nesse caso, o que acontece, ô gerente? Não vai ser contratada. Tudo bem, tudo bem, seu gerente. E aí, você também não? Eu vou chorar, eu vou fazer o quê? Eu não vou, não vou. Chó, 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 chó. Vixe, chorar. Tem que treinar mais. Tudo bem. Treinar mais. Tudo bem, seu gerente. Treinar mais e ouvir mais, é isso? Exatamente. Solange e Cremilda, vocês foram mais uma vez reprovadas. Encerrem a matéria, vocês duas, porque semana que vem voltamos com mais um quadro Desempre Gagas. Obrigada pelo, 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 pelo carinho, seu gerente, que eu sou atendente muito bem. Domingo, no pântico, na band, na band. Não, não, não peca. Obrigado. Mais uma vez, as gagas trabalharam, gaguejaram e fracassaram. Será que um dia vão conseguir tirar o branco da carteira de trabalho? Semana que vem, tem mais um Desempre Gagas. Desempre Gagas Tchau.